Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, meus amigos. E esse vídeo eu vou fazer o creme de mandioquinha, tá bom? Que tem região que... depende, né? Tem região que tem gente que conhece como batata barô, conhece como mandioquinha e fiúza. Eu conheço como mais batata fiúza. Então vamos fazer, vou falar mandioquinha então que é melhor, né? Pra todos conhecerem. Meu creme de mandioquinha, gente, aqui tem duas mandioquinhas, batata fiúza, tá? Essa daqui eu já cortei, essa eu vou cortar. Eu vou colocar um dente de alho e meia cebola, tá bom? Então, gente, ó, coloquei aqui um dente de alho. Eu vou ligar o fogo aqui e vou colocar também umas duas colheres de óleo, tá? Deixa eu ver se eu vou copular aqui mais ou menos. Eu não gosto de usar muito óleo, amigo. Acho que uma colher dessa já é suficiente aqui, ó. Gente, nesse frio é muito bom, viu? O caldinho de mandioquinha, gente, é bom demais, tá? Ah, já falando, gente, pra aquele que não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, viu, amigo? Dá essa forcinha pra mim, pra quem caiu aqui de paraquedas. Seja bem-vindo e fique à vontade, tá? E esse creme de mandioquinha, gente, é muito gostoso. Nesse frio agora que tá, viu? Nossa, mas vale a pena. Gente, eu vou colocar sal também. Eu vou colocar mais ou menos a minha quantidade de sal. Eu vou colocar uma colherzinha rasa dessa de sal, tá? Mas eu vou esperar um pouquinho aqui. Fogar o alho e a cebola. Aqui tem um pedacinho de cebola picado, tá? Meus amigos, não reparem fazer bem, porque eu coloquei aqui. Já vou jogar aqui na panela de uma vez. Aí eu vou esperar dar uma douradinha aqui, tá bom? Pra mim colocar a mandioquinha e colocar água pra mim deixar ela cozinhar. Já dou uma douradinha. Eu vou pôr a mandioquinha. Gente, é uma delícia. Eu adoro. Nesse frio, é tudo de bom, viu? O caldinho. É caldinho de mandioca, caldo de feijão. É caldo de ervilha também. Agora esse aqui eu vou fazer um creme de mandioquinha. Caldo de mandioquinha, mas é muito gostoso. Eu vou colocar um copo desse de água. Pera aí, eu vou medir aqui, meus amigos. Pera aí. Até cobrir, foi. Aí. Aí, agora eu vou acertar no sal aqui, tá? Porque eu não gosto de muito sal. Eu vou pôr no nosso pouquinho, vou provando. Pôr assim, ó. Um tanto e vou provar. Aí, agora eu vou acertar aqui no ponto aqui. Tá ótimo. Sal. Agora é deixar cozinhar. Tá vendo, né? Deixar ela cozinhar bem cozidinha pra ficar mais fácil pra bater no liquidificador. Gente, ela já tá bem cozida, tá? Porque eu vou bater no liquidificador, ó. Tá bem cozidinha. Agora eu vou desligar, esperar esfriar. Pra depois bater no liquidificador. Vou ligar o fogo aqui. Então, gente, ó. Já esfriou, já. Eu vou pôr no liquidificador. Ah, gente. Eu aproveitei. Eu coloquei uns pedacinhos de cebola pra bater junto. Porque dá um sabor que é uma delícia, viu? Já tá bem morno. Vou bater. Separei o caldo aqui, ó. Nex, aqui é o caldinho dele. Tá vendo, ó? Caldinho que eu vou pôr também pra poder bater junto. Agora eu vou fritar só um pedacinho de cebola, gente. Que eu já bati. Só um pedacinho. Só pra você tá tomar fritadinho só. Eu já bati ele. Vou mostrar pra vocês. Gente, nesse frio, ó. É uma boa opção, viu? Eu bati ele. Ele ficou nessa consistência aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, ó? Que delícia, gente. Nossa senhora. Deve ficar uma delícia. Aí eu vou pôr um fio de óleo, viu? Só pra dar uma fritadinha na cebola. Todo mundo tem ainda. Agora a cebola deu uma douradinha. Tá vendo? Eu vou pôr aqui. E vou deixar só um pouquinho. Só pra você ver. Só um pouquinho. Só pra dar um sabor, tá? Abaixar o fogo aqui. Agora só pra penetrar o sabor de cebola aqui no meio. Ficou bonito, olha. Que lindo. Aparecendo até um gui, gente. Olha. Aparecendo até polenta. Abaixei o fogo aqui. Vou deixar só ferver só um pouquinho. Aí já volto mostrando pra vocês o meu creme de mandioquinha. Tá bom? Gente, aqui está, tá? Meu creme de mandioquinha. Ficou uma delícia, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou bem consistente, olha. Tá uma delícia, gente. Nossa senhora. Tá? Simples e fácil. Nesse frio, viu, amigos? É uma delícia, tá? Com umas torradinhas do lado, gente. É tudo de bom, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês gostou, vocês curtem lá. Compartilhe, tá bom? E não se esqueça de dar o link. Se inscrever no meu canal, tá? E muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!